Clube LATAM PES, vale a pena assinar? Você conhece todos os benefícios de um dos programas de fidelidade mais lucrativos que existe no Brasil? Não? Então acompanha aí! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Renda com Milhas. Eu sou o Luiz Gregatti e nesse vídeo você vai entender tudo, todos os benefícios, se vale a pena ou não assinar o programa de fidelidade da LATAM PES, entender como que você pode assinar ele para participar das bumerangues, uma das principais estratégias lucrativas que existem no mundo das milhas, então acompanha tudo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações e deixe um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é realmente relevante para que a gente consiga atingir mais pessoas e assim melhorar cada vez mais a educação de milhas desse Brasilzão. Bora? Então vamos para a tela do meu computador. Bom, então nós estamos aqui no site da LATAM PES, Programa de Fidelidade da Companhia Aérea LATAM. Eu vou pontuar os principais benefícios, as promoções, o programa de fidelidade em si, o clube, qual é a diferença do programa de fidelidade para o clube, para a assinatura do clube. Tem também aqui a parte de cartões, que eu vou dar uma pincelada. Então eu vou pontuar algumas coisas importantes que você precisa entender sobre o LATAM PES, sobre a LATAM PES, beleza? Então aqui como você pode ver, por exemplo, está rolando hoje uma promoção da IUP, que é o programa de fidelidade dos cartões de crédito do Itaú, dos cartões de crédito do Itaú para a LATAM PES, com 110% de pontos extras. O que é isso? Como que você vai fazer essa transferência? Você vai vir aqui dentro da LATAM PES, vai cadastrar dentro da transferência e vai dentro do IUP e transfere os pontos, tá? Sempre tire print bem bonitinho. E aí tem as regras para que você ganhe 110%. Qual que é a regra? A principal regra é que você seja assinante do clube LATAM PES. Então eu vou te mostrar algumas coisas que você precisa entender, tá vendo meu nomezinho aqui? Eu fiz, por exemplo, esses pontos são os pontos de uma boomerang, porque eu já emiti algumas passagens aqui, eu já vendi algumas passagens, então não tem o total. Acho que eu tinha 250 mil milhas aqui da LATAM PES, eu emiti algumas passagens, acabou consumindo um pouco. Então vamos entender aqui um pouquinho como que funciona o clube LATAM PES, quais são os benefícios, o porquê você deve assinar, quais os momentos que você deve assinar existem. Por si só, o clube não é um clube lucrativo, você não consegue comprar abaixo do preço que você vende. Então você vai pagar 42 no de mil, no de 5 você vai pagar 179 e no de 10 você vai pagar 369. E como que você calcula o milheiro sempre, tá? Você já aprendeu aqui. Se você está pagando 369,90 e vai acumular 10 mil milhas, você divide isso por 10. Então vai sair um custo por milheiro da LATAM PES 36,99. Sendo que nós vendemos, se você quiser vender ou se você quiser emitir passagem, nós vendemos por volta de 21, no momento atual da gravação do vídeo, 21,50, 22 reais. Então não está atrativo para lucro, mas existem estratégias e faz sentido dependendo da sua estratégia. Por exemplo, se você quer participar de todas as bumerangues, faz sentido às vezes você manter o clube, por exemplo, de mil assinado. Que é um valor baixo de 42,90 reais mensais e que vai ser dissolvido quando os pontos da bumerangue caem aqui, né? Quando as milhas da bumerangue caem aqui. Para quem não sabe o que é bumerangue, eu vou deixar em algum lugar aqui do vídeo um card para que você assista como que funciona. Para que você assista todo esse vídeo e entenda como que funciona a dinâmica de uma das principais estratégias que nós aplicamos no mundo das milhas de forma lucrativa, tá? Que geram de lucros 1.000, 1.200, 1.300, 1.400 reais dependendo da quantidade de bônus que você acumula na estratégia dependendo também do valor que você paga dentro da livela, tá? Então, esses são os clubes da Latam. Eu aconselho que você entenda primeiro antes de assinar qualquer coisa, tá? Se você quiser entender um pouco melhor como que funciona a dinâmica de acúmulo aqui. Se você quiser entender um pouco mais como que funciona essa dinâmica aqui de acúmulo de milhas. Como que você extrai renda disso. Como que você extrai passagens aéreas a custo zero. E também compra de produtos dos mais variados. Como, por exemplo, esse iPhone aqui, ó. Que eu tive mais de 2.500 reais de volta no meu bolso, tá? Tudo isso com estratégia simples de milhas aqui embaixo. No primeiro link da descrição desse vídeo tem uma aula que você pode assistir. Uma aula completa de 15 a 18 minutos. Acho que é mais ou menos 18 minutos. Que vai te levar do zero ao avançado. Te mostrar 3 estratégias e te trazer uma clareza muito maior do mundo das milhas, tá? Qualquer dúvida a mais sobre a aula ou sobre o vídeo aqui. Sobre a Latam Pest. Sobre qualquer programa de fidelidade. Você pode deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá? Continuando então. Aqui, esses são os clubes que possuem a Latam Pest. Ah, e aí você vai clicar mais abaixo. Você pode clicar em Saiba Mais. Fazer a comparação desses clubes, tá? Então vamos entender um pouquinho só também sobre o cartão Latam Pest. Vou fazer um outro vídeo também sobre cartão Latam Pest. Quais são os benefícios. Quais são os malefícios de você ter um cartão que pontua diretamente na companhia aérea. Mas já te adianto de antemão. Que se você pontuar direto na companhia aérea. Você perde aqueles bônus. Sabe aqueles bônus que você ganha 100%, 120%, 130%? Então, você perde pontuando direto na companhia aérea. Mas, por exemplo, aqui você pode ver que o Master Car Black ele pontua até 7 pontos. Então pode ser que faça sentido pra você. Visto que a Latam emite muitos voos pros Estados Unidos também. E você pode utilizar milhas Latam em companhias aéreas parceiras. Beleza? O site da Latam é pontosmúltiplos.com.br. Então entre aqui dentro. Dê uma fuçada. Veja os benefícios, os regulamentos. Como que funciona. Sobre cartão. Sobre passagem. Sobre os benefícios também dos clubes. Porque o benefício do clube, às vezes, não precisa ser lucrativo. Você não precisa assinar ele com lucro. Às vezes você assinando, entre aspas, com pequeno prejuízo. Faz sentido ainda pra você. Pra participar de todas as promoções. De todas as transferências. Ganhar os bônus máximos, tá? Então, é um resumo breve aí. Do Latam Pass. É um excelente programa de fidelidade. A gente utiliza ele muito. De forma lucrativa. Através das boomerangs. Através de transferências. Também promoções de compras de produtos. No qual você acumula milhas Latam Pass a cada real gasto, tá? Tem bastante promoção desse tipo. Por exemplo, como eu comprei esse iPhone aqui dentro da TudoAzul. Também ocorrem promoções dentro da Latam Pass, tá? Uma facilidade ainda até maior na hora da venda das milhas Latam Pass. Então, eu espero que você tenha gostado. Isso foi um resumo breve. Se você ficou com alguma dúvida a mais, pode deixar aqui nos comentários. E aí, gostou do vídeo? Eu queria saber muito se você entendeu ou ficou com alguma dúvida sobre o programa de fidelidade da Latam Pass ou sobre o clube. Se ficou com dúvida dos benefícios, tá? Deixe tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida um pouco mais pontual, pode deixar aqui no Instagram, arroba.luiz.gregat, que eu ou minha equipe vai te responder. Nós abrimos caixinha de perguntas todos os dias. Não deixe de me seguir lá também, tá bom? Sem mais delongas. Eu espero que você tenha gostado. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com alguém que faça sentido pra você. E nos vemos no nosso próximo vídeo. E tchau! E tchau!